Muito bem, estamos de volta e agora na coluna de gastronomia. Nós vamos aprender todos aqueles truques para você poder fazer bombom de morango. Ai, delícia! Olha só! Estamos de novo recebendo aqui neste programa Nina Doceira. Essa pessoa é espetacular, só traz coisas maravilhosas, deixa o titio muito feliz. E hoje nós vamos aprender a fazer um bombom de morango, é isso? Isso. Mas, Nina, temos um porém. Por quê? Eu tenho muitas dúvidas com relação a esse docinho, ao bombom de morango. Porque eu acho que ele não é tão fácil assim de fazer. Ele não é tranquilo, mas você tem várias dicas que você vai passar pra gente. Porque você é boazinha. Combinado? Com certeza. Vou trazer aqui vários pulos do gato. Adoro. E é por aí que nós vamos começar. Bom, primeiro, antes dos pulos do gato, nós vamos saber quais os ingredientes que a gente precisa. Isso. A gente vai fazer primeiro um brigadeiro branco, que é o que vai envolver o morango. Então, a gente vai utilizar uma lata de leite condensado, uma caixinha de creme de leite e 100 gramas de chocolate branco. E o que mais a gente precisa pra essa receita? É, pra poder finalizar, né, o bombom de morango. Claro, a gente precisa de morangos. E aqui a gente vai utilizar a cobertura de chocolate meio amargo. Combinado. Bom, então vamos lá para os detalhes. Pra começar, eu queria que você falasse pra gente como é que você lava o morango. Que você já disse que tem um primeiro pulo do gato. É, primeira coisa, escolher um morango de qualidade, né? A gente tenta achar um morango um pouco maior, né, que fica fácil de manusear. E pra lavar, o que que eu faço? Eu lavo os morangos com água e vinagre de maçã. Na seguinte proporção, pra um litro de água, 100 ml de vinagre de maçã. Não precisa deixar de molho por muito tempo. O morango precisa ter um contato com o vinagre. Aí você passa ele no vinagre e depois você pode passar ele na água corrente. Ele já vai estar em contato com o vinagre. E isso vai garantir que o seu morango tenha uma maior durabilidade na geladeira, tá? Ótimo. Muito bem. Bom, mas aí tem um detalhe também. O morango, ele tem uma aguinha, né? Assim, ele é bem... É, o morango ele solta muito líquido, tá? Então, depois desse procedimento de lavagem, você precisa secar muito bem o morango, um a um. Então você vem com o papel toalha e seca um por um cada morango. Depois de seco, se você não for fazer o seu bombom de morango no dia, com esse processo de lavagem que eu orientei aqui, você consegue conservar esse morango na geladeira por cinco dias. Ótimo. Mas primeiro deixa escorrer um tempo, né? Isso. Primeiro deixa escorrer, depois... Isso. Seca. Combinado. Então vamos lá. Agora primeiro nós vamos pra parte do brigadeiro. Obrigado. Tá. Então vamos começar aqui com o brigadeiro. É importante falar que esse brigadeiro que eu vou ensinar vocês a fazerem aqui, ele tem uma característica de um brigadeiro gourmet, porque eu vou usar um chocolate branco na massa, tá? Então eu tô colocando aqui, leite condensado, uma lata. Aqui, uma caixinha de creme de leite. E aqui a gente vai colocar o chocolate branco picado, tá? Não coloco manteiga na receita do meu brigadeiro, porque o chocolate, ele já tem a gordura suficiente, que seria o papel que a manteiga ia fazer. Ah, por você estar usando o chocolate branco, não precisa da manteiga, mas se não tivesse precisado... Você precisaria colocar a manteiga. Ok. Muito bem. Então vamos aguardar. E a gente vai mexer no fogo baixo até dar o ponto de brigadeiro de enrolar, tá? Então, como a gente vai usar pra envolver o morango, uma outra dica que eu dou é que você faça esse brigadeiro num ponto mais firme, pra ficar fácil de você moldar ele no morango. Muito bem. Então está aqui pra vocês, ó, deixa eu mostrar o ponto do brigadeiro. Do brigadeiro branco que a Nina fez. Então tem que ficar assim, durinho. Tem que ficar bem durinho, tá? Tá. Então beleza. E aí agora... Agora a gente vai montar o bombom de morango, tá? Então aqui, ó, com esse brigadeiro pronto e já frio, né, porque a gente não consegue... Coloca na geladeira? Você pode deixar na geladeira, porque quanto mais firme ele tiver, melhor, tá? Então eu vou aqui, ó, untar a minha mão com um pouquinho de manteiga, tá? Pego uma quantidade de brigadeiro que eu acho que seja o suficiente, porque o tamanho do morango ele vai variar, né? Dou uma achatadinha aqui. Esse é o meu jeito de fazer, né? É como se fosse uma coxinha. Você modela, certo? E aí, agora, já com o chocolate aqui derretido, a gente vai banhar. Eu utilizo o cabinho pra me ajudar, tá? No banco. Pra manusear, né? Pra manusear. Nina, você disse nos ingredientes que você está usando chocolate de cobertura. E eu vi que você não faz aquele processo, porque o chocolate é melindroso. O que que é? Esse chocolate de cobertura é diferente? É... A cobertura, ela não é chocolate. Ela tem sabor de chocolate. É o famoso chocolate fracionado, hidrogenado, né? É que hoje no mercado a gente tem excelentes marcas, que não tem tanto mais aquele sabor de gordura, né? E que facilita qualquer pessoa a fazer esse processo aqui, tá? Então, assim, a pessoa que não tem o conhecimento pra temperagem de um chocolate, que é o produto que eu utilizo nas minhas preparações, o chocolate puro, mas com a temperagem, aquela pessoa que não tem esse conhecimento, ela consegue fazer um bombom de morango também gostoso, sem ter essa técnica, utilizando esse tipo de produto. Então, você explicou com a cobertura pra ficar mais fácil pro pessoal de casa. Quem sabe fazer essa temperagem, faz. Fica à vontade e utilize chocolate temperado. Ok. Que lindo! Mais um? Vamos. Porque só um, né? Não, só um não dá, né? Queria deixar te contar, não dá, né? Não dá. Então, aqui, ó, modelamos. Então, a mão tem que estar untada, né? Pra não grudar. Morango. Como se fosse uma coxinha mesmo, tá vendo? E eu utilizo o cabinho pra me ajudar com esse suporte aqui, tá? Então, já com o chocolate aqui, a gente banha, escorre e deixa no papel manteiga aqui. Ai, Nina Doceira, como sempre, arrasando. Nina, olha só. A gente pode dar dinheiro pras pessoas, mas a gente não pode dar intimidade, você não acha? Com certeza. E o que que aconteceu? Semana passada, eu convidei Paulo Tigrão pra participar deste programa. O que que ele falou? Você lembra? Eu lembro. O que que ele falou? Queria estar aqui de novo hoje. Eu tô falando. Não pode dar intimidade pras pessoas. Agora eu vou ter que dividir com o Paulo. Paulo, meu querido, volte aqui pra participar com a gente de novo. Olha só. Tá vendo como é que eu sou amiga, né, amor? Adorei. E o Paulo Tigrão, pra quem não assistiu semana passada, colunista social, digital influencer, um super, uma super personalidade aqui do sul de Minas. E agora vai comigo experimentar este bombom de morango que tá com a cara boa, tá? Nossa, tá lindo, degustativo. Não é? E é legal porque a gente experimentou semana passada um produto de inverno. Agora este aí já é mais verão, né? Já é a meia estação, né? Delícia, delícia! E agora três por quê? Você também vai experimentar, Nina, é isso? Ela espera. É uma mistura bem, né, chocolate com morango. Tem erro isso? Não tem erro. De jeito nenhum. E brigadeiro branco. Brigadeiro branco, chocolate e morango. Uma delícia. Então vamos lá, vamos provar? Podemos, Nina? Você primeiro, por favor. Vamos ver se já tá sequinho aqui, pra eu poder tirar. Ele seca rápido. A cobertura, nesse tempo mais frio, né, tem essa facilidade. Você não precisa colocá-lo na geladeira pra esse chocolate firmar. E os outros estão também? Nossa, eu tô com água na boca. Meu pai amado! Esse ainda tá molhadinho. Tá molhadinho porque foi o último que eu fiz, né? Com chocolate temperado, seria necessário colocar na geladeira, tá? E... A cobertura deu pra gente fazer. A cobertura já deu pra gente nem precisar colocar. Então vamos lá, gente. Vamos provar. Que delícia! Um, dois, três. Não tem erro, Paulo. Hum! Quando é silêncio é porque tá bom, né? Muito. Hum! Hum! Rubinho tá só olhando, coitado. Nossa, negra física, tá lá. Morrendo de vontade, ó. O dó! Hum! Arrasou. Nina, muito bom. Não tem erro, né? Não tem erro. A combinação é perfeita. Aproveitar essa época, que é época de morango, né? Então você vai achar morangos super suculentos. E... Não tem dificuldade, né? Temos segredinhos, né? Pois é, e eu quero saber um último segredinho. Quanto tempo esse bombom dura sem ficar aguado, né? É, o morango ele vai soltar água. O ideal é 24 horas pro consumo, tá? Mas até dois dias você vai conseguir comer esse morango e ainda tá um bombom gostoso, sem muita água. Perfeito! Nina, muito obrigada, querido Paulo. Será que dura os dois dias? Não, com a gente não vai durar não, né? Não tem como durar não, mas tá bom. Então nós vamos embora, porque não vai durar, tá? Beijo pra vocês, beijo Nina, beijo Paulo. Até uma próxima vez com vocês. Dá licença.